Bom, já era pra nós o tempo começado, já faz um tempo, mas aconteceu, todo mundo sabendo, um incidente, uma peça do Trigo Elétrico atingiu um rapaz, mas o rapaz está bem, e vamos começar agora, mas graças a Deus tudo está bem. Então vamos embora! Amor, que saudade de você, vem me ensina a perceber. O segredo desse é o mundo. Parabéns, Petrolina, parabéns, meu irmão Lugadas. O Fonimais está aqui com vocês, mas agora nós temos um compromisso que se chama ALEGRIA! 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 Que passa a ver Que eu nunca vou te mostrar Você chegou E tirou da vida a minha condição Contigo a sua mão E me perdi na batida do cartão Adeus, trabalha Trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Uma mulher de graça Adeus, trabalha Trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Trabalha Atenção 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 Esse cantor é deus O que tu faz é deus Basta o mar Então vem bala Basta o passe é o seu sacado Com nada Atenção 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 Renato Renato Atenção 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 Tchau.